Não contou pra ele ainda? Nem sei por onde começar. Meu pai tá saindo com a minha ex-namorada. Vai ficar tudo bem. Será que a amizade resiste ao sexo? Você transou com a Emma? A gente tá transando. Eu sei. Será que o sexo resiste ao amor? Tá afim de fazer isso? Pra gente se usar só pra transar. Se um dos dois sentir alguma coisa, a gente para. E eu é que não passei. Nem eu. Sexo sem compromisso. Quinta, dia 23, 10 da noite, no Telecine Touch.